Doutor Roberto, qual o cenário econômico que o senhor divisa para o país com a proximidade das eleições? Eu acho que o Brasil navega com muita tranquilidade, democraticamente, para poder buscar a sua projeção a nível mundial, coisa que já devia ter feito anos atrás. Acho que a posição do Brasil, pelas circunstâncias da economia mundial, é se agigantar. Aquilo que antigamente era menosprezado, em sentido de descomodos e tal, só que as nossas commodities são alimentos. E quando há um crescimento de renda, quando uma sociedade como a chinesa evolui, avança nos seus alimentos, a primeira coisa que o chinês faz é se alimentar melhor. Eu estou citando o chinês como poderia citar o russo, como poderia citar qualquer outro país. E nenhum país do mundo tem a condição locacional, topográfica, geográfica, para poder ter o nível de produção que nós temos de alimentos, quer seja a carne, quer seja os grãos. Então, acho que a posição do Brasil, em termos de futuro próximo, é de cada vez mais avançar economicamente. Qual é a pauta prioritária que o setor industrial deve apresentar aos presidenciais? O custo do Brasil. Nós temos uma competição hoje mundial, e nós precisamos ter nossos impostos reduzidos, as nossas relações de trabalho diferenciadas. Eu acho que a grande chamada, o grande apelo da classe empresarial é o Brasil ser competitivo. Hoje não é. E para os governadores, candidatos ao governo estadual, o que reivindicar por parte do setor industrial? Eu acho que é seguir essa tendência de buscar a redução dos custos xerai do Brasil. Não é de um segmento industrial que se queixa. Todos os segmentos se queixam de que há uma tributação excessiva no Brasil. Não é de um segmento para aulas em termos de trimestre. Não é de um shampoo.